Estamos de volta com Tá Na Tribo e vamos acelerar porque vocês sabem como é São Paulo, né? Mas já que estamos conversando... Gente, aproveitando que a gente tá falando de cultura, vocês gostam de músicas? Eu adoro, curto muito. Qual estilo você mais gosta? Ah, eu gosto de pop, rock, mas escuto de tudo. Ah, que legal! E vocês, meninas? Eu escuto mais pop, mais do que todas, assim, pop. E quais os cantores você mais curte, assim, de pop? Ah, Katy Perry, Demi Lovato, Justin Bieber. Ah, e o Jones! E você? Eu gosto mais de pagode e funk mesmo. Uau, você tocou num... tipo, funk. O que você mais gosta, assim? Quais os MCs você mais curte de funk? Ah, tem Nego do Borel, MC Beyoncé, pagode, eu gosto mais belo, Tiaguinho, esses mesmo. E você costuma ir em baile funk? Agora não. Mas já foi? Agora não porque tá namorando, né? Namorandinho, programinha caseiro, mas quais os que você frequentava antes? Ah, uns nomes, assim, agora eu não vou lembrar, mas eu frequentava bastante antes, agora tô mais caseira. Gente, a galera causa, olha ela, gosta de funk, quem diria, hein? Com essa carinha toda quietinha. Tô brincando, tá? Também sou bem eclética. Não vou dizer que eu gosto de funk, assim, mas se eu tiver no ambiente, eu curto. Sou eclética, eu curto tudo, assim. Só não gosto daquele rock muito pesado, sabe? Mas também não vou ignorar as pessoas porque elas gostam de rock, eu não. E você? Funk sertaneja. Hum, funk sertaneja. Você já foi em algum lugar? Alguma casa, sertaneja? Não. Não? Qual que você tem muita vontade de ir, assim? No coração. Onde fica essa? Ah, não sei. Eu tenho vontade de ir. Você conhece? Qual é? Onde fica? É perto do Vila Country, né? É. O sertanejo, eu conheço, sim. Ah, eu não conheço essa, mas, gente, eu sou apaixonada pelo Vila Country. É um lugar super tradicional, o ambiente é muito lindo, o restaurante de lá é maravilhoso, eu adoro. As músicas, se você quer curtir sertanejo mesmo, eu super indico, super recomendo. O Vila Country é sensacional. Tem muitas outras muito legais também. E ainda falando de música, você ainda não falou que você curte? Ah, eu curto de tudo um pouco também, mas mais eletrônica, sim. Bastante. Você já foi em alguma balada eletrônica? Ah, tem a Izzy, que toca, mas ela não toca só eletrônica. Ah, lá também tem black, tem funk, que eu sei muito bem, adoro a Izzy, só que faz um tempinho que eu não vou, né? Namorando, né? Já viu. Você já foi lá, né? Já, bastante vezes. E você gosta da galera de lá? Gosto. É muito legal, gente, adoro também. E, mudando um pouquinho de assunto, piercing, tatuagem, alargador, o que vocês acham sobre isso? Eu não tenho nenhum, nem uma tattoo, nenhum piercing, nenhum alargador, mas não sou careta, tá, gente? Morro de vontade de fazer uma tattoo, só que também eu sou medrosa, eu tenho medo de me arrepender. Você tem vontade de fazer alguma? Tenho muita vontade de tatuagem. E qual você gostaria muito de fazer, assim, em que parte do corpo? Aqui aí no meu braço, minha música preferida. Essa música? E qual é a sua música preferida? É Firework da Katy Perry. Ai, que bonitinha, piercing, alargador, tem vontade de pôr também? Aham. E pretende pôr só quando a mamãe liberar? Ah, ela liberou, eu só tô esperando a oportunidade mesmo de ir. Ai, que legal. E você, você tem cara que tem muita vontade de fazer tatuagem, é verdade? Ou estou confundindo? É verdade, eu tenho vontade de fazer tatuagem, mas tatuagem pequena, porque eu também tenho medo de me arrepender. Aham. O alargador é pequeno, mas eu também quero pôr e... Ah, é isso. E você já teve vontade de colocar em algum lugar? Sim, já, mas agora eu não tenho muita vontade. Não, né? Engraçado, eu já tive muita vontade de pôr no umbigo naquela época que todo mundo tinha, mas eu não coloquei, graças a Deus, porque eu tenho amigas que colocaram e hoje tem super uma cicatriz que tem meninas que tiveram que fazer cirurgia, gente. Imagina, um piercing de nada, fica uma cicatriz horrível. Ainda bem que não, né? E você? Tenho vontade de fazer tatuagem mesmo, nas costas. Uau, nas costas, que desenho? Uma tribal. Uma tribal? E você vai fazer, pretende fazer quando, assim? Já estou esperando oportunidade também. Aham. E por que uma tribal? Não sei, sempre tive vontade de fazer. E quanto a piercing, alargador, o que você acha? Perce também, perce eu não curto muito também, mas quem sabe um dia. Você que tem uma cara de ser danadinha, será que só tem cara mesmo? Você tem alguma tatu? Não. Não tem vontade de fazer? Tem. O que você tem vontade de fazer? Um tigre. Não disse que ela tem cara de danadinha, gente? Um tigre em que lugar do corpo? Das costas até a coxa. Uau, menina, mas por que? Não sei, eu gostei. E pintar, todo o desenho? Tudo, tudo. Você não pensa na dor? Não. Ah, mas é isso aí, menina determinada, eu quero, vou fazer. Quando que você pretende fazer? Ah, quando minha mãe liberar. Pince e alargador, tem vontade? Largador, não. Não, só pince. Entendi, aonde você quer pôr? Nariz. Hum, e você? Eu tenho vontade de fazer tatuagem e pôr piercing e um alargador também. Uau! Em que tatu você tem vontade de fazer? Qual o desenho? O nome da minha mãe. Ah, que lindo. E o piercing? Piercing, no nariz. Nariz, alargador? Na orelha. Na orelha. É, bem, mais ou menos, média. Entendi. Gente, falando sobre isso, dando continuidade, o que vocês acham do grafite? A arte do grafite? Eu acho bonito. Você acha bonito? Tem pessoas que veem que é uma forma agressiva, né? Até ignoram as pessoas que fazem. Lógico que tem pessoas que fazem de má fé, mas tem pessoas que realmente fazem, que fazem por amor, por amor à arte. Particularmente, eu acho super legal a arte do grafite, que o artista ele expressa, sabe, os seus sentimentos. Lógico que tem pessoas que agem de má fé, mas eu admiro pra caramba. E você? Sim, é uma expressão excelente. Eu acho que dá pra pôr tudo pra fora no grafite. Exatamente. Bom, gente, o Tá Na Tribo encerra por aqui. Estou na tribo junto com toda a galera. Um beijo pra vocês. Até o próximo programa com mais novidades. E Tá Na Tribo com a galera. Tchau, gente. Vamos dar tchau. Gostaria que vocês curtissem a nossa fanpage. Deem a sua opinião. Coloque dicas lá. E continue nos acompanhando. Beijinhos. E até o próximo programa. Tá Na Tribo! Tá Na Tribo! Tchau, tchau.